Música Telespectador amigo, estamos no ar com o programa Palavra Aberta, você está na TV Assembleia 16.1 Em alta definição, 10 anos de existência Você está também na Rede Mundial de Computadores e Dereço Eletrônico TV Assembleia.org, na produção de André Linhares e Abner Júnior Reprise do programa Palavra Aberta Piauí, 10 horas da noite para aquelas pessoas que não podem assistir Nesse horário de duas e meia da tarde Programa Palavra Aberta, você já sabe mais tempo para que os entrevistados possam responder As perguntas e aos questionamentos E nas quintas-feiras, a participação efetiva do advogado Gilberto Ferreira Tema de hoje, interceptação de comunicações telefônicas Quando é permitida essa interceptação, quando ela é proibida Quando essa interceptação realizada de maneira errônea pode causar a nulidade do processo Tendo aí em vista a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada Ou mesmo várias outras questões envolvendo esse tema Que é um tema de repercussão geral e que está bastante em voga nesses últimos dias Boa tarde, advogado Gilberto Ferreira Boa tarde, meu caro jornalista Gerson Rezende Telespectadores da TV e da Assembleia Notamente os telespectadores do programa Palavra Aberta Inicialmente, eu gostaria, com a sua permissão De parabenizar a TV e da Assembleia Nesta semana, completando aí 10 anos de existência Um canal de comunicação vital, de grande importância Para levar a verdade aos piauienses em todo o nosso Estado Levar a cidadania e o conhecimento, como funciona a gestão pública Como é que funciona o ordenamento jurídico Isso é importante, a TV e a Assembleia Ninguém se pode negar um esforço enorme do deputado Temístico Sampaio Pereira Para fazermos com que nosso Estado tivesse aqui também Uma TV e Assembleia, mais um veículo de comunicação Mais uma trincheira de luta pela democracia no Brasil e no Piauí E por falar em democracia, nós sabemos que Todo o fundamento de uma democracia está na sua carta constitucional E a nossa carta constitucional vigente, hoje, foi promulgada Pela Assembleia Nacional Constituinte, em 5 de outubro de 1988 Assembleia Constituinte, presidida pelo então saudoso O saudoso deputado Ulisses Guimarães Chamado Senhor das Diretas, grande parlamentar Que trouxe a nossa carta constitucional E que ele mesmo denominou de Constituição Cidadã Porque é uma Constituição que leva a todos os cidadãos A todas as cidadãs, a eles cidadania Passando a todos ser de sujeito de direito, de deveres E principalmente cidadãos com garantias constitucionais fundamentais É por isso que quando se fala em reformar a Constituição Emendar a carta constitucional, nós ficamos com a pulga detrás da orelha Porque nós temos um instrumento jurídico de maior importância É a carta constitucional mais democrática do país E essa carta constitucional, meu caro amigo Gerson Rezende Ela garante uma série de direitos fundamentais E entre tantos os direitos que nós temos consagrado no texto constitucional Está aí no artigo 5º, inciso 12 da nossa carta constitucional Que é a inviolabilidade das comunicações telefônicas Inviolabilidade, quer dizer, ninguém pode violar Ninguém pode se miscuir num diálogo em linha telefônica entre dois cidadãos Isso se constitui crime e a pena varia de dois a quatro anos de reclusão Portanto, não se pode de maneira alguma querer Ainda que seja título de conseguir provas É violar a nossa carta constitucional Porque a interceptação telefônica só é possível Como você tem conhecimento disso E os nossos juristas do nosso Estado Só é possível com ordem judicial Ninguém pode interceptar uma conversa Entre dois interlocutores Em uma linha telefônica conversando um com o outro Não pode um terceiro adentrar nessa conversa Entrar no meio da conversa Para captar essa conversa, para gravá-la Ainda que seja para usá-lo como meio de prova Então, isso é um direito que nós temos Está assegurado na nossa carta constitucional E mesmo com a autorização judicial É necessário que isso seja em segredo de justiça A autoridade policial, por exemplo Ou o juiz de ofício decreta a interceptação telefônica Esse trabalho é feito pelo delegado de polícia Se for o caso da Polícia Federal O delegado de Polícia Federal Se for o caso da Polícia Estadual O delegado de Polícia Estadual Acompanhado do Ministério Público E todo esse material colhido É entregue ao juiz É entregue ao procurador É entregue ao juiz Mas em segredo de justiça E nesse material colhido Nessa gravação Deverá ser destruído Destruído Tudo aquilo que não interessar A investigação Quer dizer, todo o processo de investigação Todo pedido de interceptação telefônica Tem que ser para fim de investigação criminal Ou para instrução processual penal Então toda aquela interceptação O objetivo que é? É colher provas Para aquele fim Tudo aquilo que não fizer parte Que não interessar Que não for relevante Para a investigação criminal Ou para instrução processual penal Será destruído Será preservado apenas aquilo que for relevante Essa é a grande questão Advogado, tem um prazo Essa autorização judicial Para interceptação telefônica Ela tem um prazo determinado O juiz tem autoridade judicial Tem que determinar E esse prazo pode ser renovado Como é que fica? Pode ser renovado 15 dias Renovado por mais 15 dias Agora, lógico O juiz quando recebe o pedido Ele tem um prazo de 24 horas Para despachar Então lógico Que uma investigação Dessa natureza O juiz não pode demorar Tem que haver urgência Para fazer Definir esse pedido Para ver o encaminhamento Dessa investigação Essa investigação Terá que ser feita Dentro do prazo E para aquele fim Se a investigação For feita antes Da decisão judicial É crime Se for feita depois Também é crime Essa é a grande realidade Quer dizer É preciso que A autoridade policial Que estiver encarregada De se desencubir Da investigação Para gravar Interceptar Aquela conversa Terá que fazer Dentro do prazo legal Nosso diretor executivo Institucional de estúdio Carlos Belo Está fazendo o sinal Então Chamando a competente Equipe operacional Que coloque no ar O intervalo institucional Em seguida voltaremos Com o programa Palavra Aberta Piauí Participação efetiva Do advogado Gilberto Ferreira Tema de hoje Interceptação De comunicações telefônicas Intervalo institucional Em seguida voltaremos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Telespectador amigo Estamos de volta com o segundo bloco do programa Palavra Aberta Piauí Você está na TV Assembleia Dez anos Dezesseis ponto um Em HD Alta definição Na rede mundial de computadores TV Assembleia Ponto óc Reprise do programa Palavra Aberta Piauí Dez horas da noite É sempre importante Lembrar A reprise Para aquelas pessoas Que não podem Assistir ao programa Palavra Aberta Nesse horário De duas e meia da tarde Tema de hoje Interceptação De comunicações telefônicas Participação efetiva Do advogado do advogado Gilberto Ferreira Advogado muito se fala Na quebra do sigilo bancário Fiscal e telefônico Quando existe a quebra desse sigilo E se acontece esse tripé Ou ele pode ser desmembrado Sendo só fiscal e telefônico Ou só fiscal e bancário Para se quebrar um sigilo telefônico Para se quebrar um sigilo fiscal Um sigilo bancário É preciso que tenha Que haja o preenchimento Dos requisitos exigidos por lei Por exemplo No caso da quebra do sigilo telefônico Tem o artigo 5º Inciso 12 Da nossa carta constitucional Que trata entre outros assuntos Trata da inviolabilidade Do sigilo das comunicações Ressalvando No caso Se houver a ordem judicial Para fins de investigações criminais E instrução processual penal Então, nesse caso Pode ser quebrado o sigilo telefônico Mas tudo tem que ser feito De acordo com a lei 9.296 De 24 de julho de 1996 Então, lógico Não se pode, por exemplo Num crime punido com detenção Pedir a quebra do sigilo telefônico Não é possível Só é possível quebrar Quando a pena não for detenção For pena de reclusão É preciso que Se tiver Se tem um outro meio De como investigar aquele crime Sem ser Com a quebra do sigilo telefônico Lógico Se vai investigar Pelo outro meio Sem haver a violação Do sigilo telefônico E ter um prazo determinado Isso não é a vontade O pessoal não pode ficar O juiz não pode quebrar O sigilo telefônico E deixar que a polícia Federal, por exemplo Ou a polícia estadual O delegado federal Ou o delegado estadual Conduzam isso ao bel prazer Não Isso tem que ser feito Sobre a orientação Do ministério público E dentro do prazo Fixado em lei Não pode a investigação Se antes E nem depois Tem que ser dentro do prazo E obedecendo Gravar tudo aquilo Que Foi importante Foi imprescindível Para a elucidação Dos fatos De natureza criminal Então essa Essa é a grande questão E isso tem que ser feito Por quem? Qualquer juiz Não pelo juiz competente Qual o juiz competente Para autorizar A quebra do sigilo telefônico É o juiz Que estiver acompanhando O fato Do processo principal Quer dizer Existe um processo Que é a investigação criminal Ou inquérito policial Que esse é o processo principal E vai exigir Um incidente Que é a quebra Do sigilo telefônico Então lógico Que o juiz Para decretar A quebra desse sigilo Tem que ser o juiz Do processo principal Sobre pena de inunidade E a prova E todas as gravações Que forem apuradas Que forem interceptadas Que não tiver interesse Com a Com a Com a Com a temática Com o fim Do 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 pedido De quebra do sigilo telefônico No caso de Só pode ser Para fim de investigação criminal Instrução Sobre processional penal Aquilo que não for interessante Que não for relevante Terá que ser destruído Quem manda destruir isso É o delegado Que destrói É quem acha Que deve O que não É o juiz Quem decide O que é o importante Para a investigação Que não é o que não for Tem que jogar fora Não se pode Ficar com Quatro De gravações Envolvendo pessoas Ainda que culpadas Deixando aí O estado Um estado policial Um estado Bandoleiro Que possa fazer O que queira Com as pessoas Na hora que quer E bem Entenda Não É preciso que haja O cumprimento Do De toda De todo O mecanismo Legal É preciso também Saber fazer a diferença Primeiro A quebra Do sigilo telefônico Só pode ser Mediante Ódio judicial E se não tiver Ódio judicial Constitui crime Está previsto Em lei E a pena Varia de dois A quatro anos De reclusão E mas existe também As pessoas Não gravam Não é somente Diálogo Na linha telefônica Não Existe também Gravações ambientais Se nós estamos aqui No estúdio Da TV Assembleia Pode estar sendo gravado Isso aqui Pode estar sendo gravado Pode Isso é chamada Gravação ambiental A gravação ambiental A gravação ambiental Ela pode ocorrer Num espaço público Como pode ocorrer Num espaço privado Quer dizer Se há duas pessoas Conversando Aqui Ou três pessoas Conversando E uma terceira pessoa Grava Essa conversa Então Isso é crime Não está previsto Na legislação A lei 9.296 Dia 24 de julho De 1996 Não prevê Isso como crime E qual é a discussão Então A discussão É saber Se essa Se essa Prova colhida Aqui Por quem gravou Esse diálogo Se ela Serve Para a defesa De alguém Que gravou Ou para incriminar Alguém Essa é a questão É saber Se há Ilicitude Ou ilicitude Dessa gravação Existe também E é preciso ter muito cuidado A chamada Escuta telefônica Clandestina Quer dizer A escuta telefônica Clandestina Como é que ocorre Duas pessoas Conversam Conversam E o terceiro Entra na conversa Através de um instrumento Entra no diálogo Se insere no diário No diálogo Ouvindo E gravando Só que Existe um dos Delecultores Que estão conversando Aqui Sabendo disso Então Se ocorre isso É a chamada Escuta telefônica Clandestina Onde há um diálogo Entre duas pessoas Pela linha telefônica E o terceiro Está ouvindo Essa conversa E gravando Mas com conhecimento De um deles Com conhecimento De um deles Então lógico Isso aí Isso é crime? Não Não é crime A discussão é essa Se essa gravação Se aprova a mentira Desse meio Se ela vai ter Servir ou não Ou vai ser emprestada Interceptação De correspondência Impresida Essa interceptação É permitida Uma carta Lógico que celular Nem pensado Em regra Não é para ter celular lá Mas uma carta Do jeito Do jeito que é proibido A interceptação Telefônica Telefônica É também proibido A interceptação A interceptação De cartas De cartas Agora o que que ocorre No Brasil É que as cartas Dirigidas para os presos Nos presídios Essas cartas Elas são abertas Na triagem Feita a triagem Pelos agentes penitenciários E levado ao juiz Que pode abrir essa carta E usá-la Como prova Aí a pessoa Pergunta E o direito Ao sigilo Das comunicações Não é garantido É garantido Mas Eu já disse aqui Várias vezes Não existe direito Absoluto Todo direito É relativo Todo direito É relativo Porque a carta Constitucional Não pode Por exemplo Segurar A comunicação Entre um assassino Que está fora do presídio E um assassino Dentro do presídio Os dois se comunicaram Para planejar Um crime Contra um presidiário Lá dentro Quer dizer O direito A vida É mais importante Ou é o direito A inviolabilidade Das comunicações O mais importante É o direito A vida Então No choque Entre dois Direito Prevalece Lógico O direito Maior Que é o direito A vida Então lógico Por exemplo Os agentes penitenciários Entram na estrada Dos presos E tiram deles Os telefones E veem tudo Que está dentro Isso é uma violação As comunicações É Mas para que? Para garantir A ordem interna Dos presídios Para garantir Que não vai ter Uma rebelião Planejada Entre os presos De determinado Presídio E alguém fora Ou entre eles mesmos Então É verdade Que não existe Um direito Nem o direito A vida É absoluto Todo direito Ele é relativo No caso O direito A vida Em guerra Declarada Ele deixa Exatamente O direito A vida É um direito Mais sagrado É o direito Do qual Partem todos Os demais direitos Do cidadão Mas Esse direito A vida Ele não é Absoluto Porque no caso De guerra Declarada Se um soldado Se um soldado Brasileiro Traiu a nossa Pátria Ele pode sofrer A pátria de morte Não tenha dúvida Disso Então lógico Que nós temos Que entendermos A prioridade Dos direitos Previstos Na nossa Carta Constitucional Agora é preciso A gente entender Também Que nós não podemos Estar expondo As pessoas Ao ridículo É necessário A investigação Dos crimes É necessário Que leve Os autores Desse crime Para detrás Das grades Mas não se pode Combater um crime Cometendo outro crime Seria um absurdo O Estado Combater o crime Cometendo outro crime É preciso Que combatemos o crime Mas na forma E nos termos Que a lei determina Muito obrigado Pela sua participação Advogado Gilberto Ferreira E até a próxima Quinta-feira Se Deus quiser O programa Palavra Aberta De hoje Fica por aqui Na produção De André Linhares E Abiné Júnior TV Assembleia 16.1 Em alta definição 10 anos Rede Mundial de Computadores TV Assembleia.org Espero você 2h30 da tarde Reprise 10 horas da noite Programa Palavra Aberta Piauí Transcrição e Legendas Pedro Negri